Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te mostro estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda, independente, porque tu não precisa nem acompanhar notícias para ter esse tipo de resultado. Eu sou o Vinícius Marinho, criador do método Investidor Sempre em Alta, e o tema do episódio de hoje é É possível enriquecer investindo na Bolsa de Valores? Então vamos lá. O que acontece? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Por que eu estou gravando isso daqui para ti? Por que eu estou transmitindo isso? Eu recebi uma pergunta ontem ou anteontem, eu deixo caixinhas de perguntas nos meus stories no Instagram, e aí eu recebi uma pergunta que me deixou um pouco encucado, um pouco preocupado. Fazia algum tempo que eu não recebi essa pergunta, mas ela já se repetiu várias e várias vezes, e eu acredito que seja a dúvida de demais pessoas, por isso que eu decidi gravar isso aqui. Basicamente a pessoa perguntou assim, na caixinha de perguntas lá nos stories, o que eu devo fazer? Eu devo investir no meu próprio negócio ou eu devo investir na Bolsa de Valores? O que é melhor? O que compensa? O que vale mais a pena eu fazer? E a minha resposta lá nos stories foi o seguinte, por que ou e não e? Por que não investir no teu próprio negócio e investir também na Bolsa de Valores? Eu não preciso escolher entre uma coisa ou outra, eu posso ter as duas. Eu não preciso escolher entre ter uma renda ativa, ou seja, eu trabalhar para ganhar dinheiro, eu ter só essa renda, eu posso escolher também ter uma outra renda passiva, que eu consiga não precisar trabalhar e ainda assim ter dinheiro, certo? Porque o fato é que enriquecer é muito simples, é igual a correr uma maratona. O que eu tenho que fazer para correr uma maratona? É muito simples, não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é simples. Eu tenho que colocar um pé atrás do outro, um pé na frente do outro, e eu só paro lá no quilômetro 42, só que para eu conseguir ir trafegar por esses 42 quilômetros, eu preciso de um método, eu preciso de estratégia, eu preciso de um caminho claro, eu preciso de, eu preciso exercitar alguma coisa em mim. Por isso que não são todas as pessoas que correm uma maratona. Mas o fato é que o processo é simples, não quer dizer que seja fácil, mas o processo é simples. Como é a fórmula mágica para enriquecer? É simples, eu faço o que? Eu gasto menos do que eu ganho, invisto essa diferença, e aí com o tempo vai enriquecer. Algumas pessoas vai ser em 10 anos, outras vai ser em 40, outras vai ser em 70. Depende do quanto investe, de como investe, etc e tal. Vou te mostrar quais são as variáveis que determinam a velocidade do enriquecimento aqui, ainda hoje, tá? Mas o que acontece? Será que é possível realmente eu enriquecer investindo por meio da Bolsa? Como que eu consigo chegar a essa conclusão? Muito simples, muito simples. Eu vou lá, eu pego a lista da Forbes, as 10 pessoas mais ricas do mundo pela Forbes. O que eu enxergo lá? O que essas pessoas fazem, as que estão lá no top 10 da Forbes? As pessoas mais ricas do mundo. Basicamente, ou elas são empreendedoras, ou elas são investidoras, ou elas são os dois. Basicamente é isso. Por que acontece? Para eu conseguir enriquecer, eu preciso fazer uma dessas duas coisas. Ou as duas. Ou empreender, ou investir. Por quê? Porque existem pessoas com esses dois perfis. E existem pessoas com os dois perfis. Tem gente que é só empreende, só tem empresa, só tem negócio próprio. E tem gente lá, nessa lista dos 10 mais ricos do mundo, que só investe. Mas tem pessoas que fazem os dois, certo? Por quê? E no fim das contas, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque investir nada mais é do que tu empreender indiretamente. Tem pessoas que têm o perfil, que querem empreender, querem ter o seu próprio negócio. Tem pessoas que não. Que não querem. Está tudo bem. Ninguém no mundo tem o direito de dizer que tu está certo, que tu está errado, por causa das decisões que tu toma. Principalmente profissional. Não quero empreender, não quero ter meu negócio próprio, quero ter uma profissão XYZ. Pronto. Essa é a tua decisão. Não tem problema nenhum. Entende? Então, não tem certo e errado. Agora, tem maneiras mais rápidas e maneiras menos rápidas se tu conseguir alcançar isso. Só que, uma coisa é fato. Se tu não empreende e não investe, tu não enriquece. É muito difícil. Só se tu estiver numa profissão, tu ganhe muito dinheiro. É raríssimo, assim. Eu não posso dizer que não tem como, mas é raríssimo. Só se tu tiver uma profissão, tu for autônomo, por exemplo, e tu ganha realmente muito dinheiro. E aí, guardando, só guardando na poupança, tu consegue acumular por longos anos. Pode ser. Mas isso vai ser a minoria das pessoas. Por quê? Porque, olha só o que acontece. Por que eu tenho que ou empreender, ou investir, ou fazer os dois? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas trabalha por horário. Horário, certo? Então, a gente ganha à medida que eu, por exemplo, eu trabalho quatro horas por dia, eu vou ganhar referente às quatro horas trabalhadas. Se eu trabalho oito, eu vou ganhar referente às oito. Só que todo mundo tem as mesmas vinte e quatro horas. Quando tu empreende, quando tem um negócio próprio, o que que acontece? Tu consegue multiplicar tuas horas. Porque tu contrata pessoas. Então, poxa, o que o Vinícius fazia com vinte e quatro horas, agora tem mais duas pessoas. Então, não existe mais vinte e quatro horas. Existem vinte e quatro vezes três. Se eu tenho dez funcionários, eu tenho dez vezes mais tempo. Então, tu consegue fazer muito mais. Entende? Só que, poxa, Vinícius, eu não tenho esse perfil. Eu não tenho... Poxa, não é pra mim esse negócio de ter empresa. Não é pra mim esse negócio de empreender. Não quero. E tá tudo bem. Não tem errado. Não tá errado. Só que tem como tu empreender indiretamente. Que é fazer o quê? Investir no teu dinheiro. Por que que empreender indiretamente? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Quando tu investe em ações, o que que tu tá fazendo? Tu não tá iniciando um negócio próprio. Tu não tá iniciando uma empresa. Tu tá comprando uma parte de uma empresa que já é rentável, que já até gera rentabilidade, que já gera grande lucro, que possivelmente é uma empresa que gera bilhões de lucro por ano. Então, tu não precisa começar um negócio do zero. Tu não precisa trabalhar pra isso. Quando tu investe, tu tá empreendendo indiretamente. E assim, tu tá multiplicando as tuas horas. Porque se tu ficar somente ganhando dinheiro a partir de horas trabalhadas, fica difícil enriquecer. Agora, quando tu tem a tua profissão, tu ganha por hora trabalhada, ou tu tem teu próprio negócio, não faz diferença, mas quando tu investe, o que que tu tá fazendo? Tá expandindo as tuas horas. Porque quando tu compra uma ação, por exemplo, tu tá comprando uma parte de uma empresa. Essa empresa tem centenas, quem sabe milhares de funcionários. Basicamente, essas pessoas estão trabalhando por ti, estão gerando lucro, que tu vai receber porque a empresa também é tua, uma parte dela também é tua. Então, esses são os únicos dois caminhos. Se tu não investir, não tem como. E se tu for pegar, por exemplo, a lista dos mais ricos do mundo, tu pega todos, todos são investidores. Independente se são pessoas que empreendem, que têm o negócio próprio, todos investem também. Por quê? Porque é o princípio básico, gente. É o princípio básico. Qual é o princípio básico? Pra eu conseguir... Qual é o segredo de todos os bilionários do mundo? É um só. Eu preciso ter múltiplas fontes de renda. Quanto mais fontes de renda eu tiver, menos dependente do trabalho eu fico. Com o tempo, eu consigo largar totalmente, se eu quiser, o trabalho. Ou consigo manter um trabalho que seja opcional. Ou consigo fazer uma transição de carreira. Aí, eu começo a trabalhar com aquilo que eu verdadeiramente gosto. Trabalhar por hobby, não por necessidade. Por quê? Porque com o tempo, investindo, eu construí várias fontes de renda. Então, se tu for pegar, todas as pessoas que empreendem também investem. Agora, nem todas as pessoas que investem também empreendem, não tem problema nenhum. Mas um desses dois caminhos, tu vai ter que seguir. Senão, é muito, absolutamente, muito difícil tu conseguir enriquecer com o tempo. Então, o fato é, tem como? Sim, tem como. Empreendendo, talvez tu consiga mais rápido, mas tu tem um risco muito maior. E isso te demanda trabalho, te demanda tempo. Investindo, tu consegue focar ou no teu negócio próprio, ou no teu próprio trabalho, na tua profissão, e tu vai gerar uma máquina de geração de renda pra ti. De renda passiva. O que eu quero dizer com renda passiva? Uma renda que tu consegue ter de algo sem tu precisar estar trabalhando. Sem tu precisar estar te dedicando. Basicamente, esses são os dois caminhos. Se tu não investir, não tem como. Entende isso? Não tem como. Por quê? Olha só, pensa comigo. Quais são os fatores, as variáveis que determinam a velocidade da construção da riqueza? São três fatores. Três fatores. Poxa, quero enriquecer e por isso eu estou começando a investir. Já sei que tem como. Já sei que funciona. Então, quais são as variáveis que interferem? Onde que eu posso mexer pra eu conseguir enriquecer mais rápido? Basicamente, são três variáveis, tá? A primeira dessas variáveis é o aporte. O que é o aporte? É o quanto eu invisto por mês. Então, quanto mais eu investir por mês, mais rápido eu vou conseguir aumentar o meu patrimônio. A partir do momento que eu tiver um patrimônio de um certo tamanho, eu atingi a minha independência financeira. Eu enriqueci, tá? Aporte é um. Então, é o quanto eu invisto mensalmente. Isso interfere. Outra coisa. A tua rentabilidade dos seus investimentos. Quanto que rende teus investimentos? Tu deixa teu dinheiro na poupança? Poxa, vai demorar 70 vezes mais tempo. Tu deixa teu dinheiro em fundos de investimento? Fica pagando taxas que, ao longo do tempo, vai correr grande parte da tua rentabilidade? Então, vai demorar bastante. Agora, ou tu sabe investir, tu tem um método claro de investimentos, tu tem conhecimento, tu consegue ter uma maior rentabilidade do teu dinheiro? Quanto maior a rentabilidade do teu dinheiro investido, mais rápido tu chega onde tu quer. Então, o aporte importa, a rentabilidade dos investimentos importa, e tem um terceiro fator aqui, que é o tempo. Por que o tempo? Porque existe uma parada chamada de juros compostos. Muito provavelmente, tu já tem ouvido falar sobre isso. O que são esses tais de juros compostos? Vamos lá. Juros compostos é o seguinte. Digamos que hoje tu começou... Não, melhor. Dia 1º de janeiro de 2020, tu começou a investir, tá? Tu investiu R$1.000. O que acontece? Aí, digamos que tu passou todo o ano de 2020 investindo, e aí, teve uma rentabilidade de 10% durante aquele ano. Então, passou um ano, tu não tem mais R$1.000. Tu tem R$1.100. Tá? Beleza. Agora, digamos que durante o ano de 2021, tu teve uma rentabilidade igual de 10%. Quanto que tu vai ter ganho? Quanto vai ter ganhado de dinheiro em 2021? A mesma quantidade de 2020? Não. Tu vai ter ganho mais. Por quê? Vamos lá. Em 2020, 1º de janeiro, eu investi R$1.000. Então, se eu tive uma rentabilidade de 10%, eu ganhei, durante aquele ano, R$1.000. Tá? Agora, lá em 2021, eu não comecei investindo R$1.000. Eu comecei agora o ano com R$1.100. Se eu comecei com R$1.100, aquela rentabilidade de 10% vai ser em cima dos R$1.100, não em cima dos R$1.000. Então, em 2020, a minha rentabilidade, ou seja, o quanto eu efetivamente vou ganhar de dinheiro, vai ser R$100, que é 10% de R$1.000. Em 2021, eu vou ganhar quanto? R$110. Por que R$110, Vinícius? Porque R$110 é 10% de R$1.100. Eu comecei um ano com mais dinheiro investido. Entende? Então, isso é no ano R$1, R$100. No ano R$2, R$110. A cada ano que passa, tu ganha mais. Isso que são os tais de juros compostos. Entende? Então, quanto antes tu começar a investir, melhor. Quanto mais tu adia isso, pior. Por quê? Porque são três fatores que influenciam a velocidade da tua construção de riqueza. Três fatores. Aporte, rentabilidade e tempo. Como que tu mexe no aporte? O que que tu tem que fazer? O que que tu tem que fazer? Eu não gosto, porque eu sempre pego esse dedo aqui. O que que tu tem que fazer para conseguir aumentar teu aporte? Primeira coisa, tu tem que ter um método eficiente de investimentos que não te tome tempo. Por quê? Investimentos é para te dar tranquilidade. Investimentos é para te dar renda passiva. Não é para tu ficar igual um escravo, igual uma pessoa viciada em notícias, em relatórios, está sempre correndo atrás para investir o teu dinheiro. Senão tu vai arrumar um segundo trabalho, uma segunda profissão. Aí foge do campo dos investimentos. Aí não é renda passiva. Aí tu virou alguém que duplicou a tua busca por dinheiro. Tu continua escravo do dinheiro. Tu não consegue ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Tu tem que estar ralando para ganhar dinheiro. sendo que o foco dos investimentos é tu ter renda passiva. Tu não precisar trabalhar e o dinheiro trabalhar por ti. Entende? Tu inverte a lógica. Não é tu trabalhando pelo dinheiro e ele trabalhando por ti. Só que no início, quando a gente está começando a investir, parece que a gente não consegue, isso não encaixa na cabeça. A gente tem que estar sempre olhando os investimentos. E é aí que muita gente perde tempo. Por que perde tempo? Porque, olha só, esse tempo que eu estou lendo notícias, eu poderia pegar, se eu quisesse, para trabalhar mais, ganhar mais e com isso aportar mais, investir mais. Mas não, a gente prefere o quê? Ficar acompanhando notícias, a gente prefere estar lendo relatórios, estar lendo previsões. A bolsa caiu, ah, por que a ação tal caiu? Por que a ação tal subiu? A gente quer saber o porquê de tudo. E a gente fica lendo, perde horas por dia, horas por semana, que tu podia estar trabalhando mais para tu investir mais dinheiro, aportar mais mensalmente. porque isso vai acelerar a tua construção de riqueza. O fato de tu estar sabendo a opinião, o achismo, a projeção do fulano, da fulana, isso não vai melhorar a tua rentabilidade. Por quê? Porque quando tu lê uma notícia, tu acompanha a notícia, tu é uma pessoa atrasada. Tu está lendo algo que todo mundo já sabe e tu acha que tem alguma vantagem sabendo daquilo. Todo mundo já está, aquela informação está disponível para todo mundo. Todo mundo já agiu com base naquilo. Tu não tem vantagem nenhuma. Tu não tem porquê olhar notícias. Não tem porquê tu olhar todo dia os investimentos. Não. Tem que olhar uma vez por mês e pronto. Por quê? Porque ali tem uma máquina trabalhando por ti. Se tu sabe fazer essa máquina girar, essa engrenagem funcionar. Entende? Então, tu precisa investir tempo, principalmente, vestir a carapuça para aprender a investir. Quando tu aprende, tu faz o quê? Tu faz o teu dinheiro trabalhar por ti. Então, é um investimento que tu faz em ti mesmo, em ti mesma, para tu construir uma máquina que gera rentabilidade para ti. E tu não precisa ficar de olho nela. Onde que tem que estar o teu olho? Na tua profissão, no teu trabalho. Porque de lá, tu vai ganhar dinheiro trabalhando e aí, ganhando dinheiro, tu consegue investir mais mensalmente. Quando tu investe mais mensalmente, tu mexe num dos três pilares que aumentam a velocidade da construção de riqueza de qualquer pessoa, que é o aporte. Então, como que tu aporta mais? Investindo direito, sem perder tempo, com eficiência, com produtividade. Assim, tu vai enriquecer muito mais rápido. Se tu ficar perdendo tempo lendo notícia, isso só vai te gerar ansiedade, dúvida, medo, e mais uma vez, quem sabe, tu vai agir com base no teu emocional e não no racional. Por quê? Porque provavelmente se tu fica lendo notícia é porque tu não sabe investir. Por isso, tu tá fugindo da tua notícia. Então, tu já não sabe investir, tua rentabilidade não vai ser boa e tu fica lendo notícia, é pior. Tu vai tomar decisão emocional. Entende? emocional e não racional. Se tu tomar decisão emocional, tu vai perder dinheiro. Esse é o caminho mais provável. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto é o aporte. Como que eu aumento o meu aporte? Focando em ganhar mais. Como que eu foco em ganhar mais? Eu ganho tempo, trabalho mais ou melhor meus resultados, enfim. Mas vai ter que ser na minha profissão. Entende? Segundo ponto, rentabilidade. Como que eu mexo na rentabilidade dos meus investimentos? Tem que saber investir. quanto mais eu souber investir, melhor. Agora, se eu fico olhando o videozinho do fulano de tal, da fulaninha, eu fico seguindo um monte de gente, acompanhando um monte de gente que fala sobre investimentos, tu não vai saber investir. Porque tu vai pegar uma dica de um, aí tu pega uma recomendação de outro, aí depois de outro, eles têm métodos totalmente diferentes, tu vai formar uma salada de fruta ali, tu investiu numa ação, aí depois tu entra numa live minha e me pergunta, Vinícius, eu tenho que vender tal ação? Poxa, por que que tu investiu naquilo sem base? Tem que ter conhecimento, tem que ter base, tem que ter fundamento. Tu não pode, porque o teu dinheiro é o teu futuro, o teu dinheiro é o futuro da tua família. Tu não pode simplesmente pegar, porque o Vinícius disse que ele gosta de uma ação X, porque o fulaninho disse, a ciclana disse que uma ação X é boa, tu vai pegar pra entregar o teu futuro numa decisão de outra pessoa sem saber nada. porque é disso que se trata o dinheiro, não é só um número na conta, é um número, sim, mas é um número que te possibilita ou te limita. Ele vai te possibilitar quando tu faz isso bem feito, ele vai te limitar quando tu investe de qualquer jeito. Possivelmente, tu dizendo que, ah, não tenho tempo pra aprender a investir, então eu tenho que seguir recomendações dos outros. Quando tu dá esse tipo de desculpa, entende? Pra ti mesmo. se tu não tem tempo pra aprender a investir, calma, não investe ainda. Primeiro, organiza a tua agenda, arruma tempo, vá lá e faz. Por quê? Porque senão, tu não mexe na rentabilidade, tu não mexe no segundo pilar, que é a rentabilidade. Como que tu aumenta a tua rentabilidade? Focando no teu conhecimento, em como tu investe, qual método tu usa. Se tu investe sem um método, tá errado, tá totalmente errado. Tu não pode investir antes de ter um método claro de investimentos. O método que tu entenda, poxa, por que que eu tenho que investir nisso? Eu tenho que saber claramente. Por que que eu tenho que investir nisso? Eu tenho que saber claramente. Se eu não souber por que que eu tô investindo em alguma coisa, eu tô indo com a manada. Sabe a boiada? Vai todo mundo junto? Tu tá indo com todo mundo junto. E aí, quando a bolsa cai, tu vende. E aí, quando a bolsa sobe, tu compra. E aí, comprou em alta, vendeu em baixa, perdeu dinheiro. E isso se repete, se repete, se repete. Passa ano, passa ano, mais gente entra nessa manada. Tu precisa romper isso. Como tu rompe, não tem outra saída. Conhecimento. Investir em ti antes de investir o teu dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer a gente dar mais importância pro dinheiro do que pra gente. Como assim dar mais importância pro dinheiro do que pra gente? A gente tá louco pra investir o nosso dinheiro. A gente tem 5 mil reais pra investir. E aí, poxa, será que eu invisto esses 5 mil em conhecimento ou será que eu invisto o meu dinheiro? Poxa, eu não vou gastar isso aqui num curso, num treinamento, numa mentoria. Não vou fazer isso. Por quê? Eu tenho pouco dinheiro pra investir. Poxa, vai lá e investe então. Tu vai fazer como eu que foi lá e perdeu 35% do seu dinheiro em dois meses. E aí, tu vai entender. Opa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, tem que tomar essa decisão. Ou tu sofre na pele e aprende ou tu aprende sem sofrer na pele. Aprendendo com o erro dos outros. Basicamente, tu vê o que tu acha que é mais barato. Geralmente, o mais barato tá na segunda opção. Então, com os erros dos outros é muito mais barato do que tu aprende com os teus erros. E tu ganha tempo, tempo que tu pode trabalhar mais, melhorar teus resultados e conseguir aportar mais. Então, tem que sempre olhar essa trinca. Como que eu aumento o meu aporte? Investindo de forma eficiente. Como que eu aumento minha rentabilidade? Sabendo investir. Investindo em conhecimento. antes. Depois, como que eu aumento o tempo? Não tem como aumentar tempo. Entende? Lembra dos juros compostos que eu te expliquei agora há pouco? Quanto antes tu começar a investir, melhor, porque o tempo trabalha a teu favor. Quanto mais o tempo passa, tu tem uma rentabilidade no ano. Se tu repetir a rentabilidade no outro ano, essa rentabilidade vai ser em cima de um valor maior. Então, no primeiro ano, tendo a mesma rentabilidade, no primeiro ano tu ganha, por exemplo, R$100, no segundo ano R$110, no terceiro R$1, cada vez tu ganha mais tendo a mesma rentabilidade. Por quê? Porque o tempo tá trabalhando a teu favor. Só que se tu me disser agora, Vinícius, eu não tenho tempo, agora tá muito corrido, tá bom, não tem problema, entende? Só que cada dia que passa tu deixa de tá ganhando dinheiro sem precisar trabalhar. Tu opta por continuar só tu trabalhando atrás de dinheiro. Cada vez que tu adia essa decisão. Por quê? Primeiro, oportunidade de investimento tem sempre. Essa não é a oportunidade mágica do momento pra entrar agora. Eu poderia, eu tô com as inscrições abertas até hoje à meia-noite pro programa Investidor Sem Preventa. Eu poderia dizer que agora é a oportunidade da década, mas pra mim a integridade é o número 1. E eu te digo, essa não é a oportunidade da década. Sabe por quê? Porque não existe oportunidade da década. O que que existe? Oportunidade todo dia. Se tem um investimento que tá caindo, tem outro que tá subindo. Se o outro que tá caindo, tem outro subindo. Os investimentos, eles não se comportam todos juntos, na manada. não é assim que funciona. Ou seja, sempre tem investimento valendo a pena. Sempre tem oportunidade. Cada dia que tu tá fora, que tu não tá dentro, que tu não aprendeu a investir, é um dia menos de lucro que tu tem sem estar trabalhando. É uma semana, ou quem sabe, mais até do que uma semana a mais de trabalho obrigatório que tu vai ter lá na frente. Por quê? Por causa dos juros compostos. Se tu começar um dia antes aqui, como os juros compostos trabalham ao meu favor, o tempo trabalha ao meu favor, cada dia que eu postergo começar a investir, basicamente, é no mínimo uma semana que eu vou ter lá na frente a mais de trabalho obrigatório pra eu conseguir alcançar os meus objetivos. Por quê? Porque eu adiei de novo, e de novo, e de novo, e eu empurrei com a barriga, e eu decidi deixar pra depois, agora tá muito corrido, agora a bolsa tá muito volátil, sobe e desce, acho que esse não é o momento, aí depois a bolsa vai parar, ela vai só cair, tu vai dizer, não, tá caindo muito, acho que esse não é o momento, aí depois tu vai olhar assim, meu Deus, a bolsa tá subindo muito, agora tá tudo muito caro, tinha que ter entrado antes, agora não é o momento, e nunca é o momento. O fato é que tu tem que tomar uma decisão, é agora ou é depois, e tá tudo bem se for depois, tu não é obrigado a começar agora, entende? E eu não vou te dizer isso só porque eu tô com as inscrições abertas, que essa é a oportunidade da década, porque não é. Todo dia tem oportunidade, então cada dia que tu deixa passar, é uma oportunidade que tu deixa passar, mas essa é uma escolha, não decidir nada também é uma decisão. Então quais são os três fatores que interferem na tua construção de riqueza? Aporte, rentabilidade e tempo. Aporte, como que tu melhora isso? Tu investe de forma eficiente, sem perder tempo, tu trabalha mais, ganha mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, tu consegue investir mais todo mês. Rentabilidade, como tu melhora? Não tem outro caminho, conhecimento. Se eu não tivesse investido em mim 150 mil reais em conhecimento nos últimos quatro anos, agora cinco anos, quase cinco anos, eu não teria chegado nem perto de onde eu cheguei. Provavelmente eu estaria trabalhando no meu mesmo trabalho, que não era o que fazia meu coração cantar até hoje e provavelmente por muito mais tempo. Por quê? Porque eu foquei em mim, eu investi em mim, para depois eu investir o meu dinheiro. Porque eu sei que a base está em mim. Entende? Então, rentabilidade é conhecimento, não tem outra saída. Tempo. Quanto mais tu posterga, quanto mais tempo tu deixa passar e não começa a investir, pior para ti. Quanto mais tempo tu opta por continuar só tu trabalhando atrás do dinheiro, ao invés de colocar ele para trabalhar para ti, é um dia a mais hoje, sem investir, é pelo menos uma semana a mais daqui 15, 20, 30 anos. Trabalhando obrigatoriamente, porque tu deixou um dia passar sequer. Então, tu precisa concentrar nisso, nessas três variáveis, que aí, sim, tu vai poder fazer como 100% das pessoas mais ricas do mundo, que são investidores. Independente se são, se tem empresas, negócios próprios, independente se são pessoas que são só investidores, essencialmente investidores, só no sentido de exclusivamente, não no sentido de somente isso. Entende? Tu vai optar. Mas o fato é que não tem porquê tu viver nesse mundo da escassez. Como assim, mundo da escassez? Não. Investimento, eu acho que investimento, eu vou perder tempo com esse negócio. Eu acho que eu tenho que focar no meu trabalho, ou eu tenho que focar só no meu negócio próprio. Essa é uma escolha. Só que, quando tu foca nisso, tu tá vivendo no mundo da escassez. Como assim, o que é o mundo da escassez? Ou é uma coisa, ou é outra. Vou te dar um exemplo muito claro. Faz muito tempo que eu não vou em pizzaria, mas antigamente eu ia em pizzaria bastante. E eu odiava, quando eu tinha um rodízio, por exemplo, eu ia no rodízio, eu odiava que eu tinha que escolher entre a pizza doce ou salgada. Eu gosto das duas juntas, eu não tenho esse negócio, primeiro salgado, depois doce. Eu não preciso escolher entre doce ou salgado, eu quero as duas. Porque não tem motivo pra eu viver no mundo da escassez. Eu posso viver no mundo da abundância, que é o quê? Eu ter o meu trabalho, a minha profissão, quem sabe a minha empresa, ou o meu trabalho, o meu emprego, a minha profissão, e aqui eu trabalho pra ganhar dinheiro. E eu tenho outra fonte de renda que vem dos meus investimentos, que basicamente eu não preciso trabalhar, e esse dinheiro que trabalha por mim. Qual o trabalho que eu tenho? Basicamente, o meu trabalho é aprender a investir. Poxa, Vinícius, o teu programa, quantas horas são? Por exemplo, o programa Investidor Sempre em Alto tem aproximadamente 20 horas de duração, tá? Se tu pegar um final de semana, um final de semana e assistir 10 horas no sábado, 10 horas no domingo, pronto, matou. Se tu pegar dois finais de semana, 5 horas sábado, 5 horas domingo, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Se tu pegar quatro finais de semana, 2 horas e meia sábado, 2 horas e meia domingo, faz isso em 4, fim de semana, pronto, no máximo um mês tu consegue finalizar todas as aulas. que te levam do zero até tu te formar um investidor sempre em alta. Não precisa saber nada, eu te ensino absolutamente tudo sobre o mercado financeiro, do zero, do absoluto zero. Não precisa nem saber o que é poupança. E tu sai de lá um investidor sempre em alta, conseguindo aplicar. Depois, tu vai se tornar um investidor sempre em alta e aí tu vai me mostrar os resultados que tu teve, assim como vários alunos me mostram, mandam e que eu inclusive posto nas redes sociais. Então, basicamente, tu precisa dedicar tempo, tempo e prioridade. Tempo não é bengalo, tempo não é desculpa. Tempo e prioridade. Ou tu dedica tempo pra isso agora, ou tu dedica daqui, sei lá, dois meses, três meses. E dois meses, três meses, significa o quê? Um ano a mais de trabalho, talvez. Porque tu deixou o tempo passar e não construiu essa máquina que trabalha por ti. Entende? Então, quanto antes tu começar, melhor. Mas não adianta começar de qualquer jeito. Não adianta começar seguindo dica. Não adianta começar no achismo. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Aí tu tem uma dúvida. Poxa, o que eu faço agora? Ah, eu acho que é isso aqui. Vai lá, toma uma decisão e perde dinheiro. Aí tu perdeu o dinheiro, tu tem que rentabilizar muito mais só pra voltar pro zero a zero. Aí o caro vira o quê? Aí tu consegue perceber que o caro é não investir em conhecimento. Porque tu já vai ter perdido mais do que tu teria que ter investido pra aprender, por exemplo. Isso é o mais caro. Duas coisas são caras. Uma, que é muito cara, é que provavelmente se tu investir com vendas nos olhos, tu vai perder dinheiro. Mas talvez, tu não perca. Mas tu tá deixando de ter uma grande rentabilidade. Então, tu trilhar um caminho fechado, uma selva fechada, uma mata fechada, a facão, é uma coisa. Tu abrir uma trilha, é uma coisa. Se tu for por uma trilha balizada, limpinha, é ou não é mais fácil? Tu não precisa nem de facão. Só precisa de repelente. Só repelente basta. Tu prefere ir numa trilha, vai abrindo, vai cortando o mato, ou tu prefere trilhar um caminho que já foi trilhado? Não só por mim, por várias pessoas que têm resultado. Tu consegue ver com os teus próprios olhos. Entende? É muito mais barato, é muito menos custoso. Olha o cansaço que é tu investir sozinho. Olha o cansaço que é tu abrir uma trilha no mato fechado sozinho. Cansa muito mais do que... É muito menos custoso tu ir por uma trilha já aberta por alguém que já errou, que já se cortou quando foi lá abrir a trilha e deu uns faconaços em si mesmo, que já errou tudo por ti e vai demonstrar todos os erros. Tu aprende com todos os seus. E uma hora tu vai ter que tomar decisão e não sei se vai ser o método investidor sempre em alta. Mas se for e tu tá postergando, tudo bem. Não tem problema nenhum. Talvez essa não seja a tua prioridade hoje. Só que falta de tempo não é. Falta de dinheiro também não. Então tempo não é desculpa, dinheiro não é desculpa, é prioridade. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, tu aprendeu algo novo aqui e acha que vale a pena, faz o seguinte, clica aqui embaixo em algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica aí pra eu conseguir ver com meus próprios olhos. E se tu acha que realmente vale a pena e que isso pode ajudar uma outra pessoa, compartilha com ela, compartilha em grupos do WhatsApp. Só não deixa essa mensagem morrer aqui. Não guarda ela só pra ti. Certo? E eu te dou um conselho, te dou uma dica. me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira, 19 horas, eu faço uma consultoria gratuita. O que é isso? Uma consultoria gratuita. Eu abro uma live de perguntas e respostas fielmente toda semana e eu recebo dúvidas, perguntas nos comentários e eu realmente presto uma consultoria 100% gratuita pra quem tá ali comigo, ao vivo. Então, tu pode participar de tudo isso, certo? E se tu quiser ir além, quiser dar um passo a mais e realmente receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, entra no meu grupo no Telegram, que se chama Galera Sempre em Alta. Pra lá, eu não preciso de iluminação, microfone, câmera, nada disso. Então, eu consigo produzir muito mais conteúdo. Conteúdo que não vai pras outras redes sociais. Sacadas que vão fazer tu chegar mais rápido se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. É gratuito. É muito simples de fazer. Se tu tiver me assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, o link vai estar ou na descrição ou nos comentários. Se tu tiver me assistindo pelo Instagram, o link tá no meu perfil no Instagram. É só clicar no link que tá no meu perfil, clica em Telegram e clica em entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu vai fazer parte da Galera Sempre em Alta. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.